E aí? E toda vez que eu lembro de você, o outro colo e a bebida, sem nota Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo o tarcísio Quando bate a saudade, me vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha dela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha dela Eu já tentei de tudo pra tirar, você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você, o outro colo e a bebida, sem nota Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo o tarcísio Quando bate a saudade, me vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha goela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha goela Quando bate a saudade, me tome cana na minha goela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha goela Vai dar uma pegada, Duvani De esquerda, de esquerda Oh 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 Legenda Adriana Zanotto